Babau, ô! Bora, Babau! Bora, Nevinho! A menina ainda, criança ainda, pequena, sendo vão com medo. Olha também a menina ainda! Jômei velho desse. Ei, Babau, vai com você, vai com o Negra Ui. Bora, Fabinho! Os carvalhão velho desse com medo, bora, meu amigo! Boa! Ih, Fabinho vai também, é? Isso! Ei, ei, ei! Ei, tu vem comigo! Babau, vai com o Negra Ui lá atrás, Babau! Não, vai com o Negra Ui lá atrás. André, vem aqui do meu lado, André. Vai comigo não, Epinho! Ih, você vai no meio, Maxwell! Não, é pra te livrar, vem aqui! Maxwell, com o coração doendo, Maxwell, bora? Vamos, não tem besteira! Olha a menina, sem medo nenhum! Abraça e Babau pra ele ter medo! Isso! Sérgio, não é isso, Felipe, vai parar, pode parar! Tem Sérgio, não é Sérgio! Isso! O boné vai cair! Negra Ui é pra ir bem agarrada com uma baube ali no sol! Isso! Sérgio! Naquela altura que eu gosto! Bote pra roubar! Bote pra roubar, Sérgio! Bora! Vai, Sérgio! Vai, 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 vai! Vai, Sérgio! Vamos! Negra Ui é agarrada com uma baube ali no sol! Pelo amor de Deus, meu Deus! Bora, Sérgio! Bote pra roubar, Sérgio! Olha! O Devinho ia passar mal mesmo, o Devinho! O Devinho ia passar mal! O Devinho ia passar mal! Eu tô vendo! O Devinho ia passar mal! Cadê o put***? O Devinho ia passar mal! Vai, Sérgio! Mais alto! Mais alto, Sérgio! Vai! 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 É alta! Boa! Ei! Eita, camarada! Ele tá risonha aqui, Henrique sonha! É! 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 É alta! André, vai! Caixa me agarrada! Ai! Ai! Ta muito alto... Ei babaudem maior! Babaudem maior! Babaudem maior! Ei babaudem maior! ZARIO! OANDA OFF! Ei! Vê esse babaudem maior! Vê se o David tá bem aí Mais uma, Célio Só mais uma, Célio Mais uma, só mais uma, vai Vai, Célio Vai, Célio Vai, Célio Vai, Célio, vai Só mais um minuto, Célio Não, Célio, não Ai, meu Deus É alto mesmo, é alto Célio O pneu O pneu embaixo O pneu Não, Célio Tá bom, Célio Ai, Célio Ai, Célio Mamãe Tá comér ruim Gente, tá ruim Ai, meu Deus É isso Caralho, não fale Caralho, não fale Paga, Célio Paga, Célio Paga, Célio Paga, Célio Vocês não sabem nem brincar Célio, só mais uma, Célio Ei, o cara pensa que é baixinha Ei, quando o cara vai, é alto, meu amigo Vamos no bate-bate Bevinho, você passa mal real, cara Só você que eu tava morrendo no meio daquela altura Meu Deus, Bevinho Ei, o babau teve pequenos desmaios Não, eu fiquei sem voz, velho Sério, hoje vai Vamos no bate-bate, só o outro Vem, bate-bate-bate